Oi gente, tudo bem com vocês? Menina, hoje eu tô aqui com um amigo meu, Fabrícia Oi, tudo bom? Gente, como você já sabe, né, menina, é de costume eu estar dando uma falada aqui no canal sobre pessoas que eu conheci, pessoas que foram especiais na minha life, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o Lucas, né? O Lucas, pra quem não sabe, é um dos meus melhores amigos, tá muito sumido na minha vida Ele tem várias participações aqui no canal de coisas de peruca, etc, né? Tem o Camilo também, que eu tô com um vídeo pendente do Camilo porque o Camilo é amigo meu de infância, né? Eu tenho algum vídeo que eu já fiz aqui com ele sobre coisas de alisando cabelo e tal Mas tem o Fabrício que eu nunca mostrei pra vocês, né, gata? E hoje eu vou estar dando uma comentada aqui sobre o Fabrício Eu vou estar dando uma contada, a gente vai estar dando uma contada sobre como a gente se conheceu, né? Porque foi nessas entrelinhas da vida, nessas quebradas, né, gente? As pessoas entram na vida da gente, né, menina, e não saem E é engraçado que tem umas pessoas que entram, que no meio gay, né, gente? Geralmente é tudo diferente, não é igual os meios heterossexuais Você conhece a pessoa, a pessoa é sua amiga e pronto Geralmente já é tudo com o intuito de namorar, né? Então a gente tem que estar dando uma contada, assim, como eu contei a história de Lucas, né, gente? Então, vambora Vocês sabem que eu moro na fazenda, né? Eu moro na roça, agora eu já tô indo fora, já tô saindo fora dessa roça Em nome de Jesus Cristo, que eu já tô com 23 anos Não aguento mais ficar naquele lugar, né, gente? E Fabrício, o que aconteceu? Fabrício foi uma pessoa que... A gente se conheceu há uns 4 anos, né, gente? Há uns 4 anos que a gente se conheceu Mais ou menos E aí foi assim... Eu tava em casa, bonitamente, numa noite, né, gente? Aí, eu tenho um amigo aqui em montanha Que já é mais fechado, é heterossexual, né, gente? Diz-se? Diz-se, né? E aí, eu peguei e falei assim... Ai, gente, em toda vida eu falei, né? Me apresenta uma pessoa Porque eu moro na roça Só que, às vezes, eu vim aqui pra montanha Que aqui é a casa da minha mãe, né? E aí, eu sempre ficava assim... Ai, que saco! Eu vou pra montanha Aqui na casa da minha mãe E nunca tem ninguém pra conversar Nunca tem uma amizade, nem nada E eu sempre falava com esse amigo meu, né, gente? Eu falava... Não tem problema não, Fagner Aí eu falava... Ô, Fagner, me apresenta uma pessoa Porque você conhece todo mundo em montanha Porque ele trabalha aqui E mora aqui há milhões de anos, né? E aí, nesse dia Fagner pegou e resolveu falar comigo Sobre a existência de Fabrício Bem garota na época, né, gente? Pesando apenas 60 e poucos quilos Porque hoje em dia dá peço no rinocerote Nossa! E aí, gente, eu sei que, tipo assim Gente, a pessoa perfeita Vai ter dado o nosso passado Nas fotos da pessoa E agora que eu fico é chocada, né, menina? A pessoa toda tendência Toda perfeitona Naquela época E hoje? E hoje ainda tá bonito, né, gente? Que a pessoa não tem jeito Quando a pessoa tem alinhado A pessoa tem alinhagem, né? Só que A gente sabe, né, gente? Porque a gente Dada a nossa emagrecida A gente dá uma galada ao meio Porque a pessoa parece Doar de conta Quando tá magra Aí Fagner pegou e falou assim Ah, eu vou te apresentar Amigo meu e tal, né? E aí já falou assim Ah, ele é gay Então escreveu assim Ele é gei Tu lembra, gente? Ele é gei Ai, gente, esses povos héteros, né? Misericórdia G-E-Y Aí tá, gente Aí eu peguei E falei assim Ai, gente Vou adicionar a pessoa Vambora conversar E aí ele como sempre Puta, né, gente? Igual eu, piranha Aí já pegou e falou assim Ai, vambora conversar com o boy Aí já começou Uma conversation Começou uma conversation No message Isso foi no message Foi tão bacana Você lembra? Gente, foi uma coisa super natural, menina Nossa E aí a gente já começou A conversar Aquela coisa, né, menina? E ele Ai, eu sou versátil Mentira pura Passeio igual, né, menina? Eu sou versátil Sou toda versátil E aí tá, gente Conversando Ele toda criancinha Toda childa Você tava com quantos anos? Dezoito, né? Dezoito hoje Hoje é Clebo Eu tinha uns quatorze Eu tinha quatorze Ah, eu tinha quinze anos, gente Quinze pra quatorze E aí eu sei que assim Aí a gente começou a conversar Foi conversando Eu já fiquei doido Pra dar o bote, né, gente? Porque é a pessoa muito perfeita, né, gente? Muito Muito que tendência, né? Eu peguei a pessoa Na época das vacas gordas Aí eu peguei e falei assim Vambora Dá uma conversada com esse boy E aí todo dia Eu dava uma chamada de atenção Dava uma conversada E aí a gente foi conversando Sobre a estada Pessoa muito imatura, né, gente? Que eu já sou cobra criada Eu tô com vinte e três anos Naquela época eu tinha uns vinte anos, né, gente? Dezenove, vinte anos E ele toda xíndra ainda, né, gente? E eu ali afim de dar um pulo na pessoa Mas tudo bem Naquela época eu tinha catorze pra quinze anos Mas eu não demonstrava ter catorze pra quinze anos A gente demonstrava que uns dezessete Tipo assim O corpo, a fala Um pouco da mentalidade A mentalidade difícil, né? Que ela tá apelando A gente foi conversando E aí um certo dia eu falei assim Não Tô indo pra montanha Vambora nos encontrar E isso aqui Piranha Mais que o do Zé Bicó, né? Aí a pessoa já Não pensou duas vezes A pessoa é canceriana Eu fico chocada, gente Esse menino é câncer Mas como é que pode uma pessoa com câncer Tão puta igual eu desse jeito? É isso aqui, menina Isso aqui é câncer Câncer que é fechada Reprimida Ele é tudo ao contrário Mas também, né? Tem Vênus e Leão, né, gente? Enfim, já fiz o mapa da pessoa A gente já conhece a pessoa Já faz o mapa, né, gente? Porque você tem os interesses, né? Com certeza E marquei com a pessoa, né? Porque eu tava vindo pra casa de mamãe Aqui nessa casa aqui E foi assim Então vambora Aí tá Aí eu cheguei aqui Acho que eu combinei com ele A noite, alguma coisa assim Que ele é igual um moncego A gente... Nós, né? Se encontrou naquela pracinha do bairro aqui É, tem uma pracinha aqui Perte da casa de mamãe Você tava com o cabelo todo liso Senão... Ah, tá Pô, gente Eu tava com o cabelo meio curto ainda Não, tava bem grande Você tinha feito umas mechas Loura Uma rosa Uma verde Gente, eu não tava lembrando disso Mas eu só tinha cabelo em cima da cabeça, né? As laterais Eu vou deixar baixo uma foto, gente Pra poder botar aí nesse vídeo agora De como que eu tava nessa época Eu tava com as mechas coloridas mesmo Eu não tava lembrando disso Tava parecendo papagaio Tava parecendo papagaio Eu adoro, né, gente? E aí, bem Maíra Medeiros Aí, gente Eu peguei E aí, tá E a gente se encontrou Essa hora que a gente se encontrou Pera ainda A primeira vez que a gente se encontrou Foi tipo umas oito, nove horas Não foi? Não Foi à tarde Ah, foi à tarde Uns cinco e meio Sim, foi assim Aí a gente ficou Você ficou até a noite aqui Não foi isso? Fui Aí a pessoa toda assim Ingracinha Quem via assim pensa que é santa Mas é porque era criança ainda, né, gente? Que a pessoa, na verdade Ai, ai Aí tava toda ali no celular Já, não sei o quê Tá, tá, tá Vambora Toda tímida Toda tímida Fazendo a linha, né, gata? E toda assim Ai, porque não sei o quê Porque eu tenho um boy Que tava naquele ali Aquele ali eu já fiquei Aquele ali eu já fiz isso Aquele ali Toda piraiola Enfim, eu lembro direitinho E eu já fiquei assim Ai, meu Deus Será se eu dou uma pulada nessa pessoa? Porque eu tô achando muito puta Tá pior que eu Aí tá, né, gente? E isso porque a pessoa tinha 14, 15 anos Imagina, né, gata? Mas aí tá Aí a gente conversou Legal e tal Mas assim As primeiras impressões Nunca são lá essas coisas Igual eu com o Lucas Eu com o Lucas Quando a gente se encontrou Não foi aquela amizade forte Igual hoje Hoje em dia eu tenho amizade com o Lucas Do outro mundo Hoje em dia eu tenho amizade com o Fabrício Do outro mundo Mas no começo não é aquela coisa, né, gente? Mas enfim Você foi embora Você ficou só uma horinha assim Só pra gente se conhecer, né? E conversar um pouquinho E você voltou Foi nesse mesmo dia? Ou foi no outro dia? No outro dia Pronto No outro dia já rolou O bunda lelê, minha filha O que que aconteceu? E eu Ô gente, tipo assim E eu Eu vou falar a verdade Eu já tava gostando da pessoa, tá? Porque eu sou libriano, né? A pessoa já se entrega A pessoa toda sofrida, né, gente? Eu já tava gostando da pessoa Mas por conta da bunda inteira da pessoa Que a maturidade da pessoa A pessoa ainda era muito podre Até hoje ainda tá caminhando, né? Acho que 18 anos, né? É igual 18 dias Aí tá, minha isha Aí nesse outro dia À noite Eu falei assim Ai, gente Eu vou embora Vamos encontrar e tal E tal Vendo a doendo Meio aqui em casa E a pessoa, gente Não perde a oportunidade, né? Eu falei Eu vou Pois não perde a oportunidade Mas é bom isso, sabia? Porque a gente não pode ficar fazendo com o doce não A gente tem que viver As coisas, as experiências Vai lá, vive Hoje em dia não tá aí tudo perfeito Então é assim mesmo E eu já tava percebendo Toda uma loucura Na vida da pessoa Porque a pessoa Você era assumido Sua mãe Já Já era assumido Mas rolava a maior cachorrada Era a maior quebra-pau A mãe dele Hoje em dia tá tudo melhor, né? Graças a Deus Então, eu te falo Tipo assim Gente, aquela questão De aceitar Ah, eu te aceito gay Eu te aceito como você é Mas eu não quero ver esse assunto Rolando na minha casa Entendeu? Aí depois de um bom tempo De um bom tempo Conversando Tendo diálogo Aí começou Ter liberdade Entre a gente Pra falar sobre esse assunto Com o que é feito sexo Com o que é feito Com o amor Então hoje em dia você conversa Sobretudo com sua mamis Converso Aí daí, gente Tudo bem, né? Aí eu peguei E assim Eu já tava percebendo Que a pessoa tinha uma vida Muito conturbada Com a relação A homossexualidade dela, né, gente? Não, tanto Era assim, gente Maior quebra-pau A mãe desde casa E tava xingando Você só faz uma briga só uma vez Umas três vezes, gente? Cai fora Mas enfim Aí eu peguei e falei assim Vambora, né? Vambora, vambora Aí a pessoa pegou e veio A pessoa bem mocega, né, gente? Até hoje A pessoa só vem pra casa da gente Beirando uma hora da manhã Nunca vi um trem desse Aí tá, né? Nesse dia já foi assim A pessoa criança Não posso ficar sem energia, não Porque eu tenho criança A pessoa andando Quase uma hora da manhã na rua A pessoa bebe bem a casa, né, gente? E aí a gente A gente foi assistir um filme E você lembra que filme que era, gente? Ah, eu lembrei Eu não lembro o nome do filme Você também não vai lembrar o nome do filme Mas vai, impossível Que era um filme podre Você lembra que era um filme horrível? Era um filme que Que era alguma coisa de policial Não sei Era um tema assim De guerra Era um tema nada a ver, gente Eu não sei que diabo foi Eu quis botar aquele filme Eu sei que era um filme Era podre Ah, eu tive aquele filme Que eu tinha falado pra você baixar Pra gente assistir Sim Que eu assisti, claro, né? O Segredo de Brokeback Mountain? Foi Monta aí, então Eu fiz a linha em Alinha Romótica Ah, eu fiz a linha romótica Ah, gata Porque eu nunca assisti Aquele filme do Segredo de Brokeback Mountain Mas eu queria assistir Com uma pessoa especial Você lembra? Desse jeito Fazer uma linha Fazer uma linha Então ficou tudo dentida E a pessoa Ah, eu queria assistir Com uma pessoa especial Mas na verdade A vida da pessoa Estava assim De jeito especial Porque nós andávamos Na esquina juntos Eu já fiquei com aquele Com aquele Com aquele Eu ficava era besta Mas enfim, né? Aí eu falei assim Então tá, minha gente Vambora A gente assistindo um filme Assistindo um filme Um filme podre Não, o filme não acabou E eu peguei e falei assim Ah, gente Bora fazer um filme O filme tá podre Aí ele começou a desgranar Mostrar Ele começou a mostrar As músicas no celular Um negócio assim Um sertanejo ainda Que eu odeio Que tem pavô de sertanejo A pessoa era toda calbozinha Fazendo a linha hétero Na época Hoje em dia Já vai estar mais teen Moderna Aí tá, minha gente Aí eu peguei e falei assim Ah, gente Bora dar um Que isso? Aí eu peguei Lógico que eu não falei isso Mas assim Foi uma coisa muito fofa Foi uma coisa que aconteceu Natural E a luz apagada Né, gata? Aí a gente deu uns beijinhos Negocinho assim Né, gente Deu uma esfregadinha Só que não aconteceu nada Gente Ainda bem assim Que pelo menos Teve a chance De dar um beijinho De acontecer alguma coisa Porque com o Lucas Nem isso aconteceu Vocês sabem que Eu fico chocado Com a história de o Lucas Lucas Nossa Você beijou muito bem Né, porque a boca da pessoa Né, gente Ele tem uns lábios Né, gente Que grossinho Embaixo Em cima Assim Não é tanto Mas é na medida certa E realmente O beijo da pessoa É bonzinho mesmo E aí assim, gente Eu realmente E ele é muito carinhoso Porque a pessoa cansa E não tem como não ser carinhosa Né, gente E aí assim Pronto Eu já tava gostando Do estereótipo físico Da pessoa Eu muito imatura ainda Mas ainda assim Mais maduro que ele Por conta da idade E eu acabei dando Aquela perdida Né, gente Aquela Perfect illusion Da Lady Gaga Fiquei meio assim Atordoado Com a boniteza da pessoa E aí eu dei uma entregada Né, gente Aí a gente ficou Dormindo a mão A gente nem ficou rolando beijos Nem ficou rolando Não rolou sexo Não rolou nada Até porque a pessoa Era meio atravada Hoje em dia Eu não sei Mas a pessoa era meio atravada Né, gente Com essas coisas Hoje Total liberal Hoje Chegou que é boa Dá um pulo Tirou a roupa Não aguenta ver um boco Já dá uma estrelinha Antes eu esperava A pessoa tirar a roupa Hoje é eu que tiro a roupa Nem espero Mas eu lembro que Nesse dia Você Você Não quis Que eu fiz A ensinada com você Porque você falou assim Ah, tipo assim Ah, isso aqui Tá bom Bora dormir E eu achava engraçado Que ele falava Tipo assim Ai, tipo assim Ele ficava todo assim Recuado Mas ele pegava Pegava a mão da pessoa Passava a mão na gente Ele tinha toda uma atitude De carinho comigo E eu ficava assim Uma pessoa Toda carinhosinha Mas não quer nada Sendo que eu Gente, eu ainda era Uma pessoa muito perdida Porque eu também Não entendia muito bem O que eu queria da minha vida Entendeu? Era uma pessoa Que eu não me conhecia Hoje em dia, né, gente Muita água rolou Graças a Deus Mas assim Ai foi isso, gente Basicamente Não aconteceu mais nada Foi uma noite Que a gente dormiu Mas foi muito gostosinho E A pessoa criança Né, gente E aí no outro dia Ele acordou Tomou café da manhã Foi embora Eu sei que depois desse dia Eu, tipo assim Mas, gente Vocês sabem Que eu dou uma chorada Também, né Vocês sabem Eu falei Eu fiquei um tempo Meio que afastado Você falou ainda que Você ia desistir De um louro Depois de mim Pois é E tal E hoje Eu quero ver o casamento Amor Eu quero ver o casamento É É o bolo Que eu sou padrinho Também Daí foi isso, gente Ele Realmente Eu até comentei com você Que eu fiquei assim Um pouco na bad Eu não sei o que é, gente Eu tenho uma coisa assim Em mim Inclusive Eu até fiz umas participações Com o psicólogo Né, gente Porque Fiz umas consultas Com o psicólogo Porque Ai, gente Quando eu começo a gostar De uma pessoa Eu me entrego assim Sabe Eu sofro, gente Eu fico com medo De perder a pessoa Sabe Porque eu tenho Um Não é uma possessividade É um apego Eu tenho um apego Muito grande Pelas pessoas E tipo assim Por exemplo Só aquela noite Que eu vivi com o Fabrício Foi uma coisa assim Que eu fiquei assim Ai, gente Eu fiquei apaixonado, gente Eu fiquei apaixonado Eu deitava Eu deitava lá Naquele lugar Que a gente dormiu Eu sentia o cheiro Do perfume da pessoa Eu ficava triste Porque eu sabia Que não ia rolar mais nada Entendeu Porque eu sentia Que não tinha mais Não tinha como rolar A pessoa era muito Shieldra Não é shieldra Que eu falo, gente É criança É que vocês sabem Que eu adoro inventar palavras A pessoa era muito shieldrazinha E aí Não tinha como mais rolar nada Então eu dei uma chorada A tendência Mas eu botei na cabeça Porque também Quando eu boto Botei na cabeça Eu tenho a minha segurança Eu falei assim Não Não vai rolar nada mais Ok Adorei que me sei E tal Vou dar umas sofridas aqui Mas acabou E aí Daí em diante A gente passou a conversar menos Até um contato menor Mas a gente Mas ainda assim A pessoa me ligava Porque ele é todo assim Amiga Amiguinha E também Criando Você acha que essa pessoa Tinha esse sentimento ainda? A pessoa nem tinha nada A pessoa era só puta mesmo Não tinha nada na cabeça Gente Não tinha nada Ah, mas eu ligava direto Eu não sei Ah, mas ligava Porque liga pra todo mundo Que se tiver um amigo Pra poder ligar Tá ligando Pra poder contar as coisas Tipo assim Ligava pra contar de outros Boa gente Olha a sensibilidade Da pessoa A pessoa Mas você também gostava Eu gostava de o que? Gostava de dividir o assunto Não, eu sou libriana Então eu converso com todo mundo mesmo Mas no fundo Aquilo me dava uma contada Quando eu andava com você na rua No começo E você falava Ai, fica aqui Fica aqui Eu ficava tipo assim Ai, a gente tá gostando da pessoa A pessoa só fala Uma estrada dessa minha cara Mas enfim, né? Fique sincera Mas é porque a pessoa era a children Realmente eu entendi isso Eu não podia exigir nada Da pessoa A pessoa era muito imatura ainda Mas enfim Daí foi isso, gente Foi uma coisa que aconteceu E virou uma amizade Conforme foi passando as semanas A gente foi tendo menos contato Mas depois o contato Foi aumentando de novo Hoje em dia Ele mora aqui Trabalha aqui Em montanha Eu lá na minha vidinha Lá na roça, né gente? A gente não tem muito contato próximo assim Mas a pessoa me liga Uma vez na vez Outra na morte A gente troca a mensagem Do WhatsApp E aí é assim Que a vida acontece, né gente? Você não pode perder a amizade Não perde a amizade Acabou mais uma amizade Que graças a Deus Né gata? O Destinos O Nilf Eu comparo a minha amizade Com o Fabrício Uma coisa assim Parecida com eu e Lucas Não é assim No nível de eu e Lucas Que eu e Lucas Nunca vou treinar Porque parece que é irmã Intergaláctica Mas é muito perfeita A gente é assim A gente não fica assim Dinha e ninha Conversando demais Aquelaquele nojo Mas quando se encontra É uma coisa perfeita Ele já me fala Pra quem que ele deu o cu E por aí vai E aí já fica aquela coisa delícia Né gata? Mas enfim Aí é isso Hoje em dia A cobra criada Tá namorando Né gata? Não perde a oportunidade Tá? Sai de um relacionamento E entra em outro Não perde coisa não Você já reparou o pessoal mal Que eu tenho? Eu tipo assim Tô no relacionamento Termino ele Passo duas semanas Já entro em outro É mas é porque Também né gente Nessa fase da vida da gente A gente não para mesmo Não para quieto E já vai em cima E vai um e outro Assim não para não Então É bom que ganhe experiência Né gente Dá umas amadurecidas Né? Agora vamos falar Dos filmes né Que a gente teve Aquela amizade assim Forte Através dos filmes Né? Ah vamos assistir um filme em casa Você lembra? Ah é Não aí sim E tem isso também Ainda acabou que Outras vezes Eu chamei a pessoa A pessoa veio aqui em casa Uma, duas, três, quatro Cinco, seis vezes Eu conheci o Lucas Conheci o Lucas Pessoalmente Conheci o John Que é um amigo meu também Que eu queria muito Ter gravado um vídeo com ele Mas né gente A pessoa Abafa o caso né Que a pessoa é podra A pessoa é leonina Toda exigente Né? Então não deu para poder Apresentar para vocês aqui Mas aí foi isso A gente assistiu vários filmes Juntos perfeitos E a amizade foi fortalecendo Né gata? Mais ou mais é isso Tá gente Esse vídeo já está enorme Essa que é a pessoa Fabrícia Eu estou indo para Vitória agora Vila Velha É o capital do Espírito Santo Né gente? É o que tem que existir A grande Vitória É Estou indo para essa parte lá Então a gente provavelmente Não vai se encontrar mais Né gente Vai se encontrar uma vez no ano Sei lá como é que vai acontecer Daqui a pouco Ele vai estar indo morar lá também Também E ainda mais é isso Né gente? A pessoa é com um futuro promissor Né gata? E aí é isso gente E tem mais vídeo de gente Que eu estou dando apresentada Para vocês também Tá gente? Eu estou dando a namorada Com a pessoa Não comentei ainda nada Não falei nada Sobre a pessoa ainda Para vocês Mas vai ter vídeo Eu com o meu boy Aqui no meu canal E ele é taurino Ele é taurino Gente E ele A gente já está com quase 5 meses de namoro Tá gente? Mas enfim Aí é isso gente Não mais gata Arrasou Obrigada pela participação especial Né gente? Bem bom Vou gostar E é isso aí gente Enfim Se você gostou do vídeo Dá um gostei Tá gente? Dá uma curtidinha aí Se inscreve no canal Porque esse canal É um canal que são Milhares de assuntos diferentes Que aparecem aqui nesse canal do nada E é isso gente Tchau tchau Fiquem com o God Um abraço para encerrar Será que dá? Tchau gata Arrasou